Eu nasci duas vezes, a primeira, como a Milton Pereira, na pequena cidade do estado de Goiás, hoje Tocantins, chamada Porto Nacional, filho de lavradores que vieram do Piauí, fugindo da seca e da cerca, nos anos 30. Nasci em 1948, portanto, apesar desse aspecto juvenil, eu tenho 65 anos. A primeira reunião política da qual eu participei na minha vida, eu tinha 16 anos e a reunião já era clandestina. E nasci pela segunda vez na prisão, com o nome Pedro Tierra, que é o nome com o qual eu firmo os poemas que escrevo. A minha geração foi lançada muito cedo para a vida pública no país por uma razão objetiva. A conspiração contra o Projeto Nacional de Desenvolvimento da era Vargas, que percorreu toda a década de 50 e se consumou com o golpe de 1º de abril de 1964, marca definitivamente a vida da minha geração. E eu, adolescente, passo a buscar os primeiros, digamos, a primeira aproximação com a literatura de esquerda, o Partido Comunista em crise, a criação das diversas correntes que resultariam na formação de vários grupos de esquerda, inclusive aqueles que foram para a resistência armada, a ditadura, a partir de 68. Eu fiz duas coisas na vida. Eu fiz política e faço poesia. Eu tenho um amigo, que já é falecido, mas é muito presente, que ele dizia para mim o seguinte, deixa a política porque a política outros fazem, faça o seu verso porque o seu verso ninguém fará por você. Esse meu amigo se chamava Cláudio Abramo e eu dizia para ele em resposta, Cláudio, de onde você imagina que eu retiro os poemas que eu escrevo? É da militância política que marca a minha vida. Eu participo das atividades políticas, portanto, desde o final dos anos 60. E como militante de movimentos juvenis, eu fui presidente de uma organização estudantil, lá no meu estado. Caí na clandestinidade em 1969, pouco depois do ato institucional número 5, fechá-la. Eu passo, então, a clandestinidade porque eu escapei da prisão e permaneço clandestino ao longo dos anos 69, 70, 71 e 72, até o dia 10 de junho de 1972. Essa marca, a ditadura, ela exclui a juventude brasileira de qualquer possibilidade de participação política formal. Assim como, antes, ela excluiu a classe trabalhadora. É bom lembrar que só em 1964 foram 500 intervenções em sindicatos, ou seja, o golpe disse a que veio. Eu digo que vou me incorporar a essa resistência quando eu publico os poemas do Povo da Noite, um livro que foi escrito ao longo dos cinco anos de prisão, entre 1972 e 1977, que eu fui recolhendo. A ditadura no Brasil, ela, como todas as ditaduras, ela foi uma ditadura que, sobretudo, bloqueou a possibilidade de desenvolvimento democrático do Brasil por duas décadas, bloqueou as nossas possibilidades de desenvolvimento, e, para isso, usou os mais terríveis métodos de violência, de perseguição, para além do assassinato, dos desaparecimentos, do exílio, que isso é um aspecto marcante. criou um ambiente de restrição, criou a cultura de delação, de tráfico de influência, de corrupção no país, um ponto de reencontro entre o pensamento de esquerda e a ação da classe operária brasileira. Então, aqui, nós temos uma nova qualidade. Esse pacto político que ali se estabelece, que recebe o nome de partido dos trabalhadores, recolhia generosamente aquilo que, de mais significativo, nós tínhamos produzido nos anos da resistência.